Aqui, sentado nesse chão gelado No canto da parede aqui do nosso quarto Fico lembrando de cada detalhe que a gente viveu É que a saudade, quando ela chega não alisa pra ti Às vezes eu me pego olhando suas mensagens Uma por uma que você mandou Difícil acreditar que a gente terminou Não consigo te superar Não consigo te esquecer Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Não consigo te superar Não consigo te esquecer Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Ando a carisma Aqui, sentado nesse chão gelado No canto da parede aqui do nosso quarto Fico lembrando de cada detalhe que a gente viveu É que a saudade, quando ela chega não alisa pra ti Às vezes eu me pego olhando suas mensagens Uma por uma que você mandou Difícil acreditar que a gente terminou Difícil acreditar que a gente terminou Não consigo te superar Não consigo te esquecer Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Não consigo te superar Não consigo te esquecer Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Não consigo te superar Não consigo te esquecer Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Não consigo te superar, não consigo te esquecer Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Por isso quando eu bebo eu ligo pra você